Bom, estou aqui para Gerardinho Gerardinho que o rapaz pediu aí para fazer uma pescarinha com você Para pescar, né? Aí nós hoje vamos começar aqui, Gerardinho Vai lançar um anzol na água, vai Gerardinho Que pode chegar mais para perto da água Não tem medo da água não Rapaz, será que vai pescar alguma coisa aí, Gerardinho? Rapaz, não sei, está aparecendo, né? Aí tem cada traíra aí Se ela pegar, será capaz dela errar Você vai para dentro da água É, tem pescar aí, né? Eu vou sair daqui de perto, Gerardinho, que eu estou com medo Vou puxar ela para aí, ó É para cá? É bom que se puxar para cá, eu atraco ela Se puxar para cá, eu atraco logo ela aqui Pega lá Pega Pensa que ela tem o bicho puxando, Gerardinho Mas puxa o peço, é para o bicho Gerardinho, o bicho comer uma isca, rapaz Epa, lá de novo Rapaz, peça aí, né? Gerardinho, peça que você é pescar Se da traída, você errar e eu puxo Está puxando, Gerardinho, está puxando, Gerardinho Puxa Puxa Não Pensa que era um, Gerardinho Joga lá de novo, Gerardinho Oi? Joga lá de novo, eu pensava que era o peixe que estava pescando, rapaz Peixe, peixe Agora não é, né? Que olha o peixe Parece que o peixe puxando, eu era o Gerardinho balançando Aí vai, o peixe está pescando Eu pensava que era o peixe puxando, o Gerardinho balançando a linha É? Ó Ele está se tremendo Segura o cartão Quando ela puxar, pai E aí, volta atrás dela Já se arrasta a palha d'água aí Pode puxar? Não, agora não Agora não, Gerardinho Dá para montar o recado, rapaz Gerardinho, aí, o diabo acolho puxando aí, não Aba, tem um tubarão ali puxando A minha que eu quero fazer Pode puxar Não sai daqui sem pescar nenhum aí é sacanagem Tem um negócio puxando aí, já Puxa aí para esse, Tiago, uma coisa A gente pesou, já Puxa, puxa, puxa Puxa aí, ainda que escravo Quebrou Pegou o bicho, rapaz Porra, Gerardinho, gente Você pegou o bicho Eu ia puxar daí, quebrou 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 a vara, rapaz Quebrou a vara, rapaz Quebrou a vara do anzal, o tamanho dele Mas é grande demais Cadê a ponta da vara, Gerardinho? Cadê a pontinha da vara, Gerardinho? Cadê a pontinha da vara? Quebrou, quebrou o anzal, rapaz Quebrou o anzal, rapaz Rapaz, isso aí é uma traíra, é grande Uma traíra, é? É, é Gerardinho, você é escroto mesmo, Gerardinho Esse barãozão aí, hein? É, Gerardinho, mostra aí para o rapaz Que pediu o vídeo de você pescando Segura o bicho Ó, meu amigo Está ali, ó, o tamanho, ó O tamanho sai demais O bicho pega até traíra, rapaz Grande, grande, ó o tamanho Pois está bom, Gerardinho É, que nós encerro o vídeo aí Um abraço para a galera aí Que curtiu o nosso vídeo, né, Gerardinho? É, um abraço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para todo mundo Nossos amigos que estão aqui mais nós É, se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá uma curtidazinha aí, né? Para todo mundo, né? Tchau Pois é isso aí E até o próximo vídeo Tchau